MÚSICA Oi pessoal Olá pessoal Hoje o nosso vídeo ainda continua aqui pela cidade de Palmeira No vídeo anterior nós visitamos a Gruta do Cercado e a Caverna que tem logo em baixo Vou deixar o card aqui em cima para quem quiser ver E agora estamos indo em direção a Cachoeira do Fantasma É uma cachoeira muito bonita que vale a pena conferir Então fique até o final desse vídeo que nós vamos mostrar a trilha, o percurso Como que é para vocês E para quem ficou curioso de como chegar a entrada dela No vídeo anterior nós filmamos tudo certinho e explicamos como é que é Aqui a gente está só continuando da caverna até na Cachoeira que é a mesma trilha A entrada dela é lá no Sítio Boa Vista né amor Sítio Boa Vista do senhor Caneio Então confiram lá para vocês pegar bem a entrada ali e não perder a trilha E vamos simbora para essa trilha gente Vamos lá Uh! 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 É um pequeno acidente. Você tá brincando de escorregar? Ó, a irmã aí lembra que nós fazíamos um escorregador assim que nós era criança na terra? Nós íamos matar a saudade então. Olha, já é o segundo tombe aqui, gente. Você tá com as duas mãos livres. Lá vamos agarrar. Eu vou. Sobe e joga a corda pra mim que eu não... Sem condições, gente. Sem condições. Aí, ó. Pra quem gosta. Já é o terceiro tombo que eu caí aqui. Eu subi. Aí escorrega e cai. Desce tudo no arrasto. Aí, pessoal. Estamos descendo. Agora voltamos pra aquele correto. Tem que descer por dentro do rio mesmo. Nós tentamos pegar outra trilha, subindo ali na beirana do mato. E aí ficamos... Percebemos que ficaria mais difícil, estávamos perdidos. Então, retornamos. E estamos aqui seguindo o riozinho. E estamos aqui seguindo o riozinho. da caverna da... Ali da caverna onde a gente estava no vídeo anterior, até a cachoeira fantasma são mais de 900 metros de caminhada. Isso aqui é uma caminhada um pouquinho difícil por dentro do rio. Desce umas pedras por corda. Eu acho que é mais fácil vir pela outra trilha que tem lá na beira da estrada. Mas daí tu vai ter que vir até na caverna gruta e depois retornar. Pegar mais um trecho de estrada caminhando e depois chegar na cachoeira. Mas lá é mais prático para ir. Do que tentar descer para onde a gente está. Mas eu recomendo aqui assim, uma boa de uma aventura. O que você está achando amor? Legal! Estamos cansados e com fome. Já duas e pouco não almozamos ainda. Já é quase três horas da tarde. Tem que sentar fazendo ação. Estamos quase chegando. Mais uns 15 minutos de caminhar. Tchau! 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 Nós estamos retornando. Na verdade nós não ficamos muito na cachoeira. Nós ficamos com medo de ser longo o caminho Por conta que nós não conhecíamos E nós não tínhamos salvo a trilha Por esse percurso que nós fizemos Então a gente ficou um pouquinho com receio Mas assim a cachoeira é linda, linda, linda Almoçamos lá e tal Mas hoje a gente vai ter preparado para entrar na água Para curtir mesmo E acabamos não fazendo isso da forma como nós queríamos Então venham cedo, vale a pena E hoje a cachoeira ia ser só nossa Porque a gente estava só nós dois Mas assim valeu a pena E a gente vai voltar aqui Fazer outros vídeos e Deixar um dia só para vir aqui e tal Ficar curtindo o lugar Vale muito a pena mesmo A cachoeira é linda Nossa, muito bonita Tem vários rios, o riozinho que passa É água baixa também Se já é criança Dá para brincar bem tranquilo dentro da água No riozinho, né E daí a cachoeira vai chegando próximo da queda Vai ficando fundo Mas a gente já Já sabe que a maioria delas é dessa forma Tem também um lugarzinho para colocar barraca Só que é meio cabreiro Como diz o Arthur Porque fica bem escuro ali onde está a cachoeira A gente via que estava claro lá fora Que tinha sol Mas assim próximo da cachoeira É bem escuro Então perigoso Tem que ter bastante atenção Para previsão do tempo, né Porque se der ali uma chuva É quase perigosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau what? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto